Vamos lá pessoal, vamos começar aqui então, hoje é dia 24 de outubro e meu Deus, olha só galera, o que que tá acontecendo aqui hein? Bitcoin, só ontem cara, só ontem liquidou aqui 231 milhões de dólares em shorts aqui né? Impressionante, não tá muito fácil aqui ó pessoal, não tá muito fácil pros ursos aí nesse inverno hein? Tá complicado aqui. Ah, eu dormi assim ontem cara, eu dormi aqui ontem olhando aqui ó, computadorzinho, ligado aqui que tá acontecendo, mas tava esperando, fiquei de plantão ontem aqui pro pessoal do grupo Discord View e também aqui pros membros comentei pessoal, estou aguardando o Bitcoin romper dos 32 mil dólares tá? Foi o que aconteceu ontem, liquidamos aí, né? Foi liquidados aí praticamente cerca de 231 milhões de dólares só de shorts e estamos aqui pessoal em extrema ganância aqui agora, estamos em ganância aqui do Fear and Greed Index tá? só pra avisar pra vocês nesse momento, o que que eu faço nesse momento quando a gente tem ganância elevada? Estou botando dinheiro no bolso tá? Então ontem, avisei no grupo VIP inclusive o Discord, vendi ontem, é praticamente ali pessoal, 40% se não me engano da minha banca ali tá? De Bitcoin, nessa região ali entre os 34 e 36 mil dólares, nessa zona de liquidez do Bitcoin, pegamos muita liquidez aqui nessas regiões todas só, o gráfico, vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho o gráfico também, vou falar da liquidez também do Bitcoin, tem bastante coisa pra comentar pra vocês aqui tá pessoal? Então vamos começar essa live aqui tá? Tá um pouquinho organizado, não se esqueça então antes de mais nada, se você quiser apoiar o canal, vai aqui embaixo do vídeo, aperta esse botão do like e também não deixe de compartilhar essa análise pra mais amigos, se inscrever no canal, ativar todas as notificações pra você não perder nenhuma análise aqui tá bom pessoal? Porque algumas são realmente sensíveis ao tempo aqui, tento passar pra vocês mais rápido possível que nem ontem aí tá? Fiz um update rápido pra galera. Então galera, bem comentado pra vocês há algum tempo aí né? Que é a chance maior da gente acabar testando essa região do 34 e 36 tá? Isso tá gravado aí, vocês podem ver no meu canal aí do YouTube tá? Não mudei de ideia, então tá aí tá pessoal? Entre os 34 e 36 é a minha previsão do Bitcoin buscar, inclusive falei vários vídeos aí, falei lá na Bitcoin Spring Fest sobre isso né? Algumas pessoas rindo de mim que agora não, o Bitcoin pôs esse dump aqui, agora vai cair, vai pros 20 mil dólares e eu comentei pra vocês vocês pessoal, essa região foi buscada muita liquidez aqui, muita liquidez, não vai ser tarefa fácil Bitcoin testar aqui. Eu achava que ele ia fazer uma armadilha aqui ainda tá? Por isso que eu tava tentando fazer comprar aqui ó, tava com ordens pesadas essa região dos 24 mil, 800 até a região dos 23 mil e 600 aqui tentando comprar Bitcoin essa região tá pessoal? Acabei não conseguindo fazer essas ordens tão pesadas aí, mas minha banca tava bem posicionada em Bitcoin sim porque eu não queria ter o risco tá? De ficar fora desse movimento aqui. Então parabéns aí pra quem tava posicionado em Bitcoin tá? E eu acabei tomando uma atitude drástica aqui nessa região que eu já estava planejando aqui pessoal tá? Devido a liquidez aqui do Highblock, inclusive mostrei pra vocês aí né? O vídeo de ontem se não me engano mostrei também pros membros. Muita liquidez nessa zona aqui toda, olha só essa zona que o Bitcoin pegou até em cima e foi lá em cima dos 36 pessoal tá? Eu não imaginava, botei ordens lá em cima dos 36, imaginei perto dos 36, nem imaginava que o Bitcoin pudesse pegar essas regiões aqui tá? E foi lá e raspou toda essa liquidez aqui em cima, olha só isso aqui incrível. Esse aqui olhando de 6 meses, olha o de 1 ano pra essa demandação que aconteceu aqui, olha só. Eu geralmente não olho esse tempo, esses gráficos de 1 ano aqui, mas a liquidez que tinha em cima raspou tudo pessoal tá? Praticamente tudo aí né? Ó, de 2 anos de demandação aqui, eu até olho esses gráficos aqui, mas não gosto muito de ficar operando em cima desses aqui tá? Mas todas essas zonas de liquidez aqui em cima, olha só, o Bitcoin pegou tudo aqui em cima pessoal, toda essa zona de liquidez raspou aqui tá? Então, de novo né? De novo, vamos voltar aqui agora né pessoal? A gente pegou muita liquidez aqui nesse fundo aqui, nessa região tá? Ótimo, aqui em zona de compra. Então, se a gente pegou mais muita liquidez aqui em cima aqui agora, eu vou mostrar pra vocês, essa liquidez foi buscada. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou realizar, vou vender Bitcoin que eu fiz com a minha banca, praticamente vendi quase 50% da banca de Bitcoin vendi, tá? Nas regiões entre 34 e 36 mil dólares e ontem arrisquei uma operação de short aí, uma delas foi frustrada, mas a segunda engatou aqui, estou aqui agora por enquanto nessa operação de short aí tá? Não estou recomendando porque a tendência de alta do Bitcoin, a tendência do Bitcoin ela é de alta, tá bom? Então, um short extremamente arriscado, tá bom? Só que, como a gente tem um magnetismo do Bitcoin essa semana e até sexta-feira, a gente tem o Bitcoin podendo ser atraído pra essa região dos 28 mil dólares, existe uma força gravitacional que pode puxar o Bitcoin pros 28 mil dólares, que é a questão do mercado de opções. Aqui, o Max Payne Price tá nos 28 mil e 500, tá? Então, isso, junto com a queda do Open Interest, que vocês podem ver aqui, ontem a gente teve essa grande queda do Open Interest, né? Olha só, bizarro essa queda do Open Interest. Então, aqui, pessoal, qual que é a questão? A gente tem aqui pro Bitcoin, na minha opinião, pelo menos um topinho local, tá? Um topinho local pro Bitcoin, acredito que a gente tenha feito aqui, tá bom? O que eu estou fazendo aqui agora, né? Eu entrei com a posição vendida aí, tá? Na Marra ontem, não foi em 36, tá, pessoal? Foi em região ali dos 34 mil e 876 dólares, meu preço médio, tá? Então, não tá muito folgado aqui, não, tá? Tá tenso, na verdade. E os top aqui em cima dos 36, tá bom? É uma operação extremamente arriscada de short, não estou recomendando, tá bom? Eu acho que pra shortar o Bitcoin, se você quiser shortar melhor aqui, é talvez perder esse candle de volume na região dos 31 mil e 700 aqui, 31 mil e 800, tá, pessoal? Por enquanto aqui, esse volume tem que ser perdido, mas devido a essa queda grande do Open Interest aqui e excesso de liquidez buscada, estou arriscando esse short. Tá bom? Contra essa tendência principal, tá? Então, avisando, é contra a tendência principal do Bitcoin. É um short arriscado, tá? Então, assim, não saia copiando se você não sabe o que está fazendo, se você não tem rendimento de risco. Então, como a gente está aqui agora com a ganância extremamente elevada, eu não quero ficar, né? Não quero comprar nesse momento. Esse é o momento que você, como trader, como investidor, você está pensando, opa, vou estar vendendo um pouco de Bitcoin, caindo fora um pouco aqui, pra poder ver se eu consigo recomprar mais abaixo. Com quantas pessoas que são amadores do mercado vão estar aqui agora tentando comprar nessa região do 64, 35, devido a fomo, o fomo do ETF que está pra sair, né? Enfim, tem essa parte importante também, porque, obviamente, pessoal, tá? Eu estou olhando indicadores aqui, tá? Tudo que eu estou fazendo aqui é olhar indicadores, tá? Liquidez, Open Interest. Se sair notícia da ETF que realmente a BlackRock está confirmada, está comprando Bitcoin, pessoal, não vai segurar, tá bom? Então, por isso que é um short arriscado, né? Contra a tendência principal. Só que, devido a essa liquidez buscada, esse Open Interest caindo dessa forma aqui, eu arrisquei, né? Bom, as vendas do Spot já estavam posicionadas ali, já botei essas vendas, já falei que, pra vocês nos últimos vídeos, tá? Eu não mudei de opinião. Que eu iria vender nessa região dos 34, 36, foi o que eu fiz, as ordens de limite estavam lá posicionadas já, tá bom? Então, não mudei em relação a isso. E entrei ontem no short totalmente, né? Um short Highlander aí, devido a essa força gravitacional do mercado de opções que poderia levar o Bitcoin pra essa casa dos 28.500. Não acho muito fácil, tá? Não acho fácil, necessariamente, pra vocês. 28.500, pegar em uma semana, e temos aí, ó, terça, quarta, quinta e sexta pra chegar. Quatro dias pra chegar nos 28.500. Eu acho um pouquinho difícil, mas se o Bitcoin for testar pelo menos os 31.800, testar o fundo ali, testar o último topo que ele fez, já teria sido um trade interessante que eu vou poder realizar uma parcial boa e ficar no risco zero nessa operação de short aí, tá bom? Então, é isso. Como eu também vendi Bitcoin ali, botei um lucro no bolso, né, pessoal? Então, eu acho que se eu for estopado nesse short aí também não vai ser uma coisa de outro mundo, mas, de novo, você tem que ter um plano em relação a isso, né? Meu objetivo é aumentar a minha banca de trade, tá? Eu não quero acertar todos os trades, eu estou querendo aumentar a minha banca, e esse é o meu plano aqui, todo momento que eu estou fazendo isso, tá? Como trader aqui, tá bom? Então, caras, essa força gravitacional é importante do Bitcoin, tá? Devido a essa queda do open interest, de novo, reforçando vocês, eu acho que o Bitcoin formou um topinho local aqui, só vai depender realmente das notícias aí, tá, pessoal? Mas eu não vou operar notícia, tá? Não vou operar aí rumores e etc, tá bom? Eu vou operar os indicadores aqui, e na minha opinião, o Bitcoin pegou muita liquidez. Vamos olhar aqui, então, os indicadores de sentimento aqui, olha só. Olha essa queda do open interest aqui nessa subida, o open interest caiu muito forte aqui, pessoal, praticamente dessa região aqui caiu, o open interest caiu que praticamente quase 21%. A gente teve total aqui, olha só de liquidações, né? Somando, peguei os últimos dois dias aqui, tá? Estou no semanal, desculpa. No semanal aqui, tá? Essa semana a gente pegou praticamente liquidações aqui, só no Bitcoin, 131 milhões de dólares. Na última semana a gente pegou 102 milhões de dólares aqui, tá? E olha só, em termos de compras a mercado, foi praticamente aí, pessoal, né? Somando as duas semanas aí, só nessa semana foi em 2.6 bilhões de dólares de compra a mercado, tá bom? Aqui nesse indicador, vocês podem ver aqui, ó, a gente teve nessa quedinha, que eu comentei pra vocês essa queda que a gente teve aqui porrada pra baixo, a gente teve cerca de quase, quase 5 bilhões de dólares aqui, pessoal. Foi 5 bilhões de dólares, tá? De venda a mercado. Então, ou seja, o Bitcoin corrigiu pra fazer o quê? Forçar os players a vender Bitcoin barato, tá? Vender Bitcoin pras mãos de grandes instituições. Então, elas comprando esse Bitcoin aqui, se vocês querem fazer o quê que vocês acham que elas vão fazer? Vão vender Bitcoin, mas vão forçar outros players a comprarem esses Bitcoins, mais caros lá em cima. E é assim que o mercado funciona, tá bom? E é isso que eu tô fazendo aqui o tempo todo aqui no YouTube, mostrando pra vocês onde tem liquidez, onde o mercado pode forçar os players a comprarem mais barato, né? A comprarem mais caro, né? E venderem mais barato. E o mercado funciona dessa forma. O mercado nada mais é do que grandes players, que tem a mão de poker muito pesada, que fazem você comprar no pior local possível, né? Você não, o varejo comprar no pior lugar possível, e vender no pior lugar possível também, tá? Então, assim como funciona o mercado. Se você entender isso, entende praticamente 80% do trading, tá? É basicamente isso, tá bom, pessoal? Então, aqui nessa região foi buscada uma quantidade de liquidez absurda, tá? Muita gente foi forçada a comprar aqui, tá bom? Então, por isso, eu vendi Bitcoin, já estava com essas vendas no spot, e fiz um short ontem totalmente Highlander, kamikaze, aí vamos ver se dá certo, tá bom? Se pegar a região dos 31.800, eu vou estar basicamente zerando o risco nesse short aí, tá bom? Mas não estou recomendando para ninguém fazer essa operação, porque é uma operação arriscada devido aos rumores do ETF. Então, caras, olha só, Bitcoin, será que o Bitcoin poderia ir lá para os 38, 39 mil dólares, como algumas pessoas estão falando, tá? É possível sim, tá bom? É possível o Bitcoin fazer isso, sabe por quê? A gente teve um canalzinho aqui, esse canalzinho lateral aqui que o Bitcoin ficou andando, só para mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Esse canal, a gente foi praticamente nessa região aqui, nessa lateralização, por cerca aqui, pessoal, de 223 dias nessa lateralização. Isso aqui é quase um ano de lateralização. Tem noção do mercado, quão maluco que o mercado esteve aqui? Ó, março, a gente entrou aqui nessa região, voltou para essa região aqui, a gente fez um pivô de alta aqui, esse pivôzinho de alta. Eu quero comentar para vocês sobre esse pivô, também é muito importante vocês entenderem isso aqui. A gente fez um pivô de alta aqui, esse pivô de alta foi importante, e eu vou voltar nesse assunto aqui daqui a pouquinho. E essa lateralização que durou aqui 220 dias, caras, olha só, a gente teve um canalzinho aqui, né? Esse canal, geralmente, quando a gente rompe para uma região, ele tem essa projeção aqui, ó, desse topo fundo, né? A gente pode que, nessa projeção, o Bitcoin poderia buscar, sim, a casa aqui dos 40 mil dólares por unidade, tá bom? Devido a essa projeção desse canalzinho, então é possível do Bitcoin buscar os 40 mil dólares, tá bom? Então tenha isso em mente, quando você vai escolher o Bitcoin, tenha isso em mente, tá? É possível o Bitcoin buscar. Contudo, de novo, voltando aqui agora para esse pivô de alta que a gente fez aqui, ó, esse pivôzinho de alta aqui que é importante, tá bom? Por que esse pivô de alta é importante? Porque a gente reverteu a tendência aqui, ó, acabou revertendo a tendência aqui, ó, nessa região. Vamos fazer desenho para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui, ó. O Bitcoin estava caindo, certo? Tem a tendência de baixa ainda, tem a tendência de baixa, tem a tendência de baixa, e aqui o que ele fez? Ele rompeu esse último topo aqui, ó, e fez a confirmação aqui nesse pivô de alta, tá? Então aqui a gente teve uma reversão dessa tendência de baixa do Bitcoin. Então, esse pivô aqui que eu quero focar, né, e esse pivô que eu comentei para vocês, e é o motivo que eu estava, inclusive, shortando o Bitcoin lá do 51.800, nessa região aqui, tá? Eu comentei para vocês, ó, essa região pegou liquidez, tinha liquidez, quem voltar no canal vai ver que eu estava vendendo Bitcoin nessa região. Porque a gente pegou aqui, ó, a projeção desse pivô aqui, ó, desse pivô de alta, primeiro alvo aqui que o Bitcoin tem, acho que eu consigo puxar de novo para vocês, vocês projetam o 382 de Fibonacci, nessa região, ó, o Bitcoin pegou exatamente nessa projeção aqui, primeiro alvo de Fibonacci. Segundo alvo aqui, pessoal, de Fibonacci, dessa extensão aqui de Fibonacci, a gente pode ver que é região dos 34.500 dólares, tá? Então, onde exatamente o Bitcoin está nesse momento? Nos 34.359 dólares, tá? Então, está na segunda projeção aqui dessa, essa, não é extensão, né? A projeção de Fibonacci, né? Não é extensão. A extensão é diferente, tá bom? Aqui é uma projeção de Fibonacci que os players, principalmente o mercado tradicional, usam bastante essa extensão, tá? Então, caras, esse é o motivo que agora o Bitcoin pegou o segundo alvo aí, né? Dessa, desse pivô, dessa tendência de alta aí, tá bom? Então, existe sim a possibilidade de Bitcoin para os 40.000 dólares, por isso que eu não vendi a minha banca inteira de Bitcoin, eu nunca faço isso, tá? E não recomendo. Mas devido a essa liquidez buscada, o mercado está em ganância aqui agora, em FOMO, DCTF, tá? E também em opções com magnetismo para ser um dos 28.500 dólares, eu vou tentar arriscar esse trade, tá bom? Que é extremamente arriscado, de novo, aviso por vocês, tá bom? Então, caras, eu acho que é isso em relação ao Bitcoin, tá? Que eu tenho para vocês aqui agora. A gente pode tentar olhar no curto prazo, né? Tentar olhar onde está as ordens do Bitcoin aqui nesse momento, tá bom? Mas, por enquanto, para mim, parece aqui que o Bitcoin, entre essas duas regiões aqui, ó, pessoal, entre os mais ou menos os 35.000 dólares, aqui para cima, até essas regiões aqui dos 33.400, 33.300 dólares, aqui a gente tem as principais zonas aqui agora, tá? Na minha opinião, o que vocês têm que prestar atenção aqui agora? Pô, quero shortar o Bitcoin, quero fazer um short Bitcoin, arriscar. Não por copiar o André, né? Eu não quero copiar o André, eu quero fazer minha própria análise aqui, porque é o que eu tenho que fazer. Eu não posso copiar o André, porque essa não é a forma correta de fazer, né? Você nunca pode copiar ninguém, você tem que ter a sua própria, a fazer a sua própria decisão. Na minha opinião aqui, pessoal, o Bitcoin, ele, se fizer mais uma subida aqui agora, né? Ainda mais com o Open Interest não subindo junto, caras, na minha opinião, pode dar uma oportunidade de short nessas regiões, se não tem 5.000 dólares de novo, tá bom? Então fiquem de olho aqui, se o Open Interest do Bitcoin, principalmente no Open Interest no agregado, se ele vai de fato aqui na próxima subidinha que ele fizer aqui, se ele vai de fato subir com queda no Open Interest. Pode ser mais um indicativo que o Bitcoin está em uma região aqui de topinho local, tá bom? Então é isso. Se ele corrigir aqui muito com queda no Open Interest forte, ou se ele corrigir pouca queda, isso é mais um motivo que mostra para mim que o Bitcoin poderia ir mais abaixo, tá bom? Então assim, entre essas regiões de 35.000 dólares, para mim shortar só acima de 35 aqui agora, quem estiver interessado, a gente pode tentar buscar um shot aqui, né? Eu acabei shortando de afobado, meu preço médio está abaixo de 35, tá? Está nos 34.876 dólares. E aqui nessa região, a gente tem suporte nos 33.300, a primeira região de suporte, depois aqui na região dos 32.800, depois lá nos 32.000 dólares, também temos suporte aqui. Ordens entrando, né? Que essas ordens, inclusive, acabaram saindo agora há pouco. E olha só, pessoal, muita ordem aqui sendo colocada, muita ordem sendo colocada nessa zona aqui, dos 39.000 dólares, tá? Muita ordem aqui nessa região, nesse momento também, tá bom? Então por isso aqui, não descartem Bitcoin lá para os 40.000 dólares. É o alvo, é a projeção daquele canalzinho que eu comentei para vocês, tá bom? Mas para isso, o Bitcoin tem que romper os 36, tá? Que não vai ser tarefa fácil de romper esses 36.000 dólares, na minha opinião. Outro ponto importante aqui, pessoal, que é importante você olhar também, fechamentos de candles aqui no mensal e semanal, tá? Se a gente pegar aqui, a gente pode ver que o Bitcoin, né? Fechamentos do mensal aqui, a gente pode ver, mensal, 37.800 na sua última região, e aqui onde o Bitcoin está testando aqui, esses últimos fundos, ó, fechamento do mensal aqui foi de 34.600 aqui, mais ou menos, tá? 33, 35.000 dólares de abertura, e esse fechamento aqui foi 35.000 dólares também, tá? Então 35.000 dólares aqui, fechamento de candle no mensal aqui, ele é uma resistência, a primeira resistência, depois segunda resistência aqui na região dos 38.000 dólares, na minha opinião, aqui é uma outra zona que a gente tem uma certa resistência para o Bitcoin também, fechamento no mensal, tá? No semanal você pode olhar a mesma coisa também, a gente pode ver no semanal que a gente tem outros fechamentos de candles importantes, que é essa região aqui, próximo dos 36.000 dólares, que é onde o Bitcoin testou nesse momento, né? E estamos nessa cunhazinha aqui também, nessa rising wedge, que também é importante, isso aqui ele é uma, na minha opinião, que ele não é muito... Desculpa, não, ele é um padrão, desculpa, é um padrão que não é muito bullish aqui não, tá, pessoal? Então vamos acompanhar isso aqui de perto aqui, né? Tivemos correções, e o Bitcoin pode fazer mais uma pernada, talvez uma correção aqui agora, para essas regiões aqui dos 31, 32.000 dólares, mais uma pernada para cima, a gente poderia pegar essa região dos 38, 40.000 dólares, tá? Mas por enquanto, eu acredito que isso aqui pode ser sim o topinho, o topinho local do Bitcoin, tá? E acredito que é possível a gente fazer uma correção, e vou tentar segurar essa operação de short, pelo menos parte dela, até a região dos 32.000 dólares, 31.800, para fazer essa parcial aí, tá? Também aqui, a gente teve uma divergência aqui no semanal, que é importante, até eu não comentei ontem, mas eu marquei aqui no meu gráfico, né? Vou mostrar para vocês aqui agora, olha só, a gente teve aqui nessa região, o Bitcoin, ele rompendo o RSI aqui no semanal, rompendo para cima, e esse aqui foi um indicador, um outro sinal interessante de acompanhar quando ele fez esse rompimento aqui, tá? Realmente aqui, essa zona aqui no semanal, mostra que o Bitcoin estava preparado para fazer essa continuação aqui, né? Mas devido a essas notícias aí que estavam, notícia fake, não era fake, enfim, eu decidi não comentar muito para vocês aqui, né? Mas, realmente, as zonas de 34 e 36 foram buscadas, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos sortear aqui agora dois cupons da PrimeSVT, sortear dois aqui, tá? Dois para vocês aqui agora, primeiro que ganhou, quarto lugar, é o quarto lugar, tem que comentar quem ganhou, né? Não pode deixar de comentar, tá bom? Quarto lugar aqui, então, quem ganhou foi o Alves Jays, Alves Jays, ganhou o quarto lugar, 50 dólares aí, tá bom? E terceiro lugar, vamos ver quem é o terceiro lugar aqui agora, 50 dólares, terceiro lugar aí, quem ganhou foi o Evandro Ribeiro, 50 dólares aí, de margem para operar na PrimeSVT, tá bom? Por enquanto, é isso por hoje, eu vou analisar as altcoins hoje com os membros também, o Ethereum aí, para dar uma olhadinha, amanhã eu volto com um pouco mais de tranquilidade para poder passar para vocês aí uma visão geral do mercado também, tá bom? Então, no mais, é isso, se você gostou aqui da live, deixa aqui like para apoiar, não deixe também de se inscrever no canal, ativar as notificações, ativar o sininho, para não perder nenhum vídeo, a gente se vê então na próxima, um abraço e uma boa tarde aí. E aí E aí